Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. O dia não para, meus amigos. Barcelona contratou, não foi um, foi logo dois de uma vez. Barcelona contratou o Marcos Alonso e o Hector Bellerin para a lateral direita. O Marcos Alonso vem no acordo da venda da Baben Yang. O Chelsea vai pagar 14 milhões de euros para o Barcelona pela Baben Yang, mais o Marcos Alonso. É bom lembrar, o Barcelona já tinha um acordo contratual com o Marcos Alonso já de muito e muito tempo. Se eu não me engano, é dois anos renovável por um terceiro ano. Marcos Alonso é reforço do Barcelona, confirmado depois de uma longa novela. Barcelona finalmente contrata o Marcos Alonso e também contratou o Bellerin, contrato de apenas um ano, sem opção renovável. Ele abriu mão de todo o dinheiro que ia receber do... Olha isso, puta isso. Ele abriu mão de toda a grana que ia receber do salário dele com o Arsenal. É bom lembrar, ele tinha mais um ano de contrato com o Arsenal ainda, o Bellerin. Ele vai abrir mão desse dinheiro com o Arsenal. O Arsenal libera ele de graça, economiza o salário e ele vai cortar uma boa parte do salário dele para se juntar ao Barcelona. Não é coisa de dar um desconto de 10%, 20%, não. Dizem que ele realmente cortou o salário de forma bem grande, entendeu? Ele realmente abriu mão de uma boa grana para se juntar ao Barcelona que já pensava em contratar um lateral direito, mesmo com o Dest lá. O Dest saindo libera essa vaga porque o Ronald Araújo, ele é melhor como zagueiro, mas ele quebrava um galho lá como lateral direito. O Koundé é melhor como zagueiro e quebrava galhos lá pela direita. O Bellerin não, o Bellerin é um cara da função, um lateral direito, um lateral direito, diria honesto. Ele fez uma boa temporada com o Betis, é bom deixar claro, o Betis que se classificou em quinto colocado na La Liga, jogou muito bem, avançou bem ali na Europa League e foi oitavo de final o Betis. Mas o Betis foi campeão da Taça do Rei. Lembrei, campeão da Taça do Rei, o Betis, o Bellerin é titular, fez uma boa temporada na mão do Pelegrini e realmente vem para ser um lateral direito que eu acho que o Xavi confia, porque o Xavi não confiava muito no Dest e ficava usando o Ronald Araújo, o Koundé na lateral direita. O Bellerin é um cara da função, contrato de um ano, tá? Novamente, o Arsenal libera ele de graça e ele assina um contrato de um ano com o Barcelona e ele abriu mão de muita grana para se juntar ao Barcelona. Barcelona, o Jorge Alba vai ficar, tá? Tinha uma especulação aí da Inter de Milão. Cara, não é duvida não, mas quando eu vi essa especulação nem acreditei. Por quê? Cara, o salário do Ababa Young é caro. Mesmo que a Inter fosse assumir 40%, mano, a gente está falando na casa de milhões e milhões de euros. A Inter estava barrando o ASEB, que era um salário pequeno. Imagina o salário do Alba. Obviamente, fazia sentido se a Inter liberasse o Gossens, mas parece que o Gossens vai ficar e o Jorge Alba também vai ficar. O que falam é que o Xavi perdeu um pouco da confiança dele, mas que o Jorge Alba vai trabalhar para ganhar novamente essa confiança e ser o lateral esquerdo titular do Barcelona. A competição agora está complicada. Chegou o Marcos Alonso, o garoto lá, o Baldi, jogou bem contra o Valladolid. Já tinha deixado boa impressão contra a sociedade. Vamos ver como é a situação, mas o Alba deve ficar no Barcelona. Barcelona que reincindiu com o Brave White e ele assinou como novo jogador do Espanhol. Só mudou de vizinhança, né? Continuando na Cataluña. Ele assinou pelo Espanhol justamente porque não queria sair da Cataluña. Parece que o Barcelona até pediu para ele não ir para o Espanhol, mas ele não quer continuar vivendo na Cataluña e assinou com o Espanhol. Situação do DPI. Não teve conversas com o Chelsea, como se especulava. O foco era sempre a Balmeng. O DPI está mais perto de ficar do que sair. Até o Fabrício Mano falou, mas ainda é um dia longo. Existe uma rescisão de contrato pronta, mas apenas se ele acordar com outro time. E não é qualquer time. Belezinha? Vamos deixar claro. Ele está mais perto de ficar do que sair. Existe uma rescisão de contrato pronta, mas só vai ser exercida. Esse gatilho só vai ser apertado se ele acertar com outro time. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.